Eu sou o Vesgo e você está assistindo a Intervenção. Alô, Planeta Terra! Esta é a primeira edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do Mundo da Lua. Os artistas mirins que fizeram o maior sucesso quando criança e desapareceram. Quem são eles hoje? O que estão fazendo? Desaparecidos. Alô! Alô! Planeta Terra chamando! Alô, Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Esta é a primeira edição do Diário de Lucas Silva. Falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Hoje está começando mais uma página do Diário de Bordo de Lucas Silva, onde tudo pode acontecer. Luciano Amaral, tudo bom? Tudo bom, Roger? Tudo bem, galera da Intervenção? Ah, né? É isso, uma ótima ideia! Como surgiu o lado ator? Você era muito pequeno, você tinha seis anos de idade. É, na verdade, assim, minha irmã modelo, era modelo na época e ela adolescente, então minha mãe sempre levava para fazer os trabalhos e eu, como era muito pequeno, não ficava em casa, ia junto. E, por decorrência disso, um dia numa produtora estava rolando um teste para crianças da minha idade, acabei fazendo o teste e acabei fazendo a propaganda, pegando o teste para fazer a propaganda de verdade, assim. Vique, né? Isso, a do Vique Vaporú, foi a primeira propaganda que ficou bem marcada, assim, depois começou a ser veiculada várias vezes, vários anos consecutivos. Ontem, eu estava com a respiração ruim, com o peito congestionado, com a garganta raspando e o nariz entupido. Aí, minha mãe passou a Vique Vaporú. Começou a carreira aí mesmo, aí depois vieram outros e outros trabalhos. Você acabou indo para a telinha, para a TV, né? Aos 11 anos, você fez o teste para o Mundo da Lua. Na verdade, eu fiz o teste para o Mundo da Lua, eu tinha 9 para 10 anos, assim, era um pouco mais novo. Lucas! Desculpe, mas vim aqui, Lucas! Ai! Pronto, Ney, pode falar. E o último aniversário antiga desta noite é o nosso amiguinho, Lucas Silva Silva, que faz 10 aninhos. A nossa ouvinte, Rosa de Souza, deseja lhe muitas felicidades, saúde, paz e amor. E era um teste que aconteceu na TV Cultura, com mais de 300 crianças, um teste super concorrido. Pode ser democraticamente, desde que eu seja escolhido. E acabei sendo escolhido para fazer o Mundo da Lua, o Lucas Silva Silva, personagem que até hoje ainda o programa é veiculado. O Mundo da Lua passa na TV Cultura, na TV Rá-Tim-Bum ainda, continua passando até hoje. É engraçado que as pessoas, assim, de várias idades, de várias gerações, inclusive, acabaram assistindo o programa e até hoje me reconhecem por conta disso. O primeiro trabalho na TV é um trabalho grande, como protagonista, uma super responsabilidade. Eu tinha 10 anos de idade, isso foi de 89 para 90, a série estreou em 90 para 91. Menino, você está querendo matar a sua mãe de cedo ou o quê? Ah, é. Ao lado de atores grandiosos, como Fagundes, Guardinieri, então, eram... a gente brinca que é uma escola que não é qualquer um que tem, né? Logo assim, tão cedo, ter a oportunidade de fazer um trabalho como esse. Ô, filho, você está acordado essa hora? É que eu ouvi um barulho e... Mãe, você está doente? Eu, eu, eu não. Por que doente? É que você estava... Isso, eu fui fazer um xixi. Ou eu preciso pedir licença para fazer um xixi? É, o seu quarto é aqui. É que antes eu vou fazer um xixi. Ou será que eu preciso pedir licença para fazer um xixi? E o gravador? Existe ainda? Aquele gravador é um gravador geloso, uma marca italiana, um gravador que muita gente queria ter em casa. Eu também queria ter em casa, não tenho. E, claro que na TV Cultura, eles criaram um outro gravador, tudo, para fazer os efeitos especiais de luz, etc. Mas é um gravador que existe na vida real, né? Que isso não foi inventado para o programa. Alô! Alô! Planeta Terra! Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do Mundo da Lua. Assim como o videogame, no caso, que foi inventado por programa. Ai! Ai, não! Lucas! Alô! Então é um gravador que, de vez em quando, você acaba encontrando umas feirinhas de intimidades, na internet tem uma galera vendendo. Então é um gravador que muita gente gostaria de ter. E criança na época da escola, assim, como que era isso com a série explodindo em audiência, essa coisa toda? Ah, era bem tranquilo, porque eu sempre estudei no mesmo colégio, na verdade. Então eu nunca tive muito problema com a sede em relação a outras crianças de outras salas. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar. Como é que os bebês vão pagar a minha barriga das mães? Como é que é? Eles já me conheciam antes da série estrear, então eu nunca tive problema algum. E sempre estudei no mesmo colégio, então realmente não houve problema. Na rua é que a gente tinha um assédio maior, claro, mas no colégio sempre foi muito tranquilo, até com os professores entendendo a situação. Depois do Mundo da Lua, você fez uma microsérie. Cara, ainda aproveitando o personagem do Mundo da Lua, que era o Lucas, que eram vinhetas preventivas contra acidentes domésticos, que passavam no intervalo da programação. O cheiro de pão! Queimado! Cuidado! Não! Você podia ter filhado um pão queimado! Louca! Essa série foi dirigida pelo Calhambúrguer, que posteriormente ia ser o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum. Você fez o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. Não houve teste, foi direto, você era contratado da TV Cultura e logo foi para a série Castelo Rá-Tim-Bum. Já estava contratado da TV Cultura, em decorrência do sucesso que tinha feito o Mundo da Lua, eu fiquei contratado da TV, coisa que é um pouco raro de acontecer lá ainda, porque são fechados projetos, mas nesse caso eu acabei continuando e fiz o Castelo com o personagem Pedro, que é outro personagem que também ficou marcado com uma série que ficou marcada para a história da TV. Até hoje, grupos de faculdade fazendo trabalho sobre programação infantil, com certeza o Castelo sempre é lembrado, aí a galera sempre quer falar sobre isso e vai ficar por um bom tempo ainda, tanto é que continua também sendo vinculado até hoje o programa. Hoje seria o lugar mais estranho para se esconder os sapatos. E hoje, como que você vê essas duas grandes séries que você fez sendo exibida até hoje? Por um lado eu acho legal porque são produtos muito legais, são dois programas que são educativos, são programas que visam o lado pedagógico, o lado bem mais criativo da criança, aquele lado onírico da fantasia, então isso é muito legal. Por outro lado, eu acho ruim, até as pessoas falam assim, você acha ruim? Não, mas eu acho ruim pelo fato de não haver outras produções do mesmo nível para saciar esse espaço, é por isso que eu acho ruim. Eu acho ruim você ter 20 anos no mesmo programa passando e não ter novas produções tão boas quanto. Isso eu acho ruim, eu quero ver as pessoas investindo de novo nisso, não quero ficar vendo programas que eu já vi há 20 anos atrás. Eu torço para que a TV dê certo, não que a gente fique vendo coisas do passado, eu quero mais investimento, quero mais programas assim. Terminando a fase de TV Cultura, você foi para o SBT fazer a novela Razão de Viver. Personagem rato, né? Isso era um menino de rua totalmente diferente do que eu tinha feito, com drogas, com armas, com homicídios, com todo esse universo que rodeia os meninos de rua. Então foi um trabalho muito legal porque me colocava a prova até como ator, assim. Seu primeiro trabalho como apresentador foi o Turma da Cultura. Aqui na Turma da Cultura. Mas não é só ratos de porão que tem hoje aqui na Turma também, hoje a gente também vai falar sobre fotojornalismo. Você tinha essa vontade de ser apresentador já sendo ator? Não, na verdade foi assim, um convite da TV Cultura. Eles queriam fazer um programa jovem, com vários apresentadores, então eram cinco apresentadores. Não vai guardando as perguntas aí que eu vou atender o telefone e depois a gente manda logo a bateria já dessas, sei lá quantas mais é do telefone. Me chamaram para apresentar e assim, algo que eu nunca tinha feito, mas que foi uma experiência muito legal porque acabou virando algo que eu fiz com muito mais frequência do que atuar, na verdade. Então o Turma da Cultura é um programa que tinha banda, cada dia um tema diferente, falava desde sexualidade até, sei lá, um tema mais ligado à saúde, à economia, então vários temas diferentes mesmo para jovem, que era muito legal. Depois disso, eu fui para a Band em 2003 para apresentar o G4 Brasil, que era um programa de game. G4 Brasil Drops. A dose homeopática para curar a falta de game na sua televisão. Vocês foram pioneiros em falar em game na TV aberta no Brasil, né? É, o G4 Brasil ele estreou em 2003 e a gente até brincava com isso de ser o primeiro programa da TV aberta brasileira totalmente dedicado ao mundo dos videogames. Hoje o G4 Brasil resolveu invadir o território de um maníaco, ele é viciado por videogame. Eu coleciono o Atari 2600, o Intellivision, o Odyssey e o Splice Vision. Antes da Play TV, rolou o Hit TV, na verdade, na Hit TV. E falava de música, de videoclipe, de banda, então cada dia uma banda diferente, era um programa ao vivo também, muito legal. Você que ainda não sabe o que é o Hit TV, é um programa cheio de música onde nós temos videoclipes. Aí depois saí de lá e voltei para a Play TV. Voltei em 2009 para apresentar um programa de games, que é o programa que eu apresento até hoje aqui na Play TV, que chama Moc. Está começando mais um Moc aqui na sua Play TV. E logo de cara, para começar bem o programa, nós vamos falar de uma franquia que virou assim, referência. Uma franquia que quando os caras falam assim, nós vamos lançar um jogo novo. Todo mundo já fica aí ansioso, sabe como é? Outro programa bacana é o Combo Fala Mais Joga. Eu achei sensacional a ideia desse, porque, meu, você está jogando e conversando ao mesmo tempo, né? A gente queria, na verdade, transpor aquela situação que todo mundo já passou, um dia jogar videogame, conversar, falar besteira, para a TV. A gente achou esse formato, que eram as pessoas falando e jogando ao mesmo tempo. E o nome é justamente isso, Fala Mais Joga, porque às vezes tem dificuldade em falar e jogar ao mesmo tempo. Então, a gente acabou criando esse programa, fiquei apresentando durante dois anos, um pouco mais que isso. E, recentemente, Luciano Vive Paulinho, na série Vida de Estagiário na TV Brasil. Ele é estagiário, mas é tão feliz. Ele é estagiário e de longe ninguém diz. O programa que é uma série, um sitcom, baseado nos quadrinhos, na verdade, nas tirinhas do jornal Vida de Estagiário, faço o personagem Paulinho, que é uma série cômica, que é muito legal, no sense, assim, é bem interessante. Planeta e terra chamando. Planeta e terra chamando. E estou para estrear programas novos na Play TV e continuo trabalhando na Play TV com videogame, que é algo que eu gosto bastante até hoje. Nós terminamos por aqui. Você conheceu um pouquinho mais, ou para quem não conheceu o que ele está fazendo hoje, Luciano Amaral. Muito obrigado. Obrigado a você, Roger, e um grande abraço para todo mundo que assiste o Intervenção. Pronto, britão! Agora chega. Intervenção. 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 Intervenção.